Olá, eu sou a doutora Maria Eugênia Lossi, sou médica responsável técnica da clínica MediCentro, no mezanino da galeria do edifício Breda, aqui no centro de Maceió, um espaço amplo e acolhedor, com mais de 240 metros de áreas construídas. Temos várias especialidades, desde clínico geral, pediatra, dermatologista, gastroenterologista, cardiologista, psiquiatra, adulto infantil. Pensando no maior conforto das crianças que vêm para as consultas pediátricas ou que vêm acompanhando seus pais, contamos com o Espaço Kids, para que elas fiquem mais tranquilas e consigam aguardar as suas consultas. Exames laboratoriais, ultrassonografia, em breve vamos contar com endoscopia digestiva alta, coposcopia. O mais importante é a qualidade dos nossos profissionais médicos que atuam e que vão cuidar com todo o carinho e atenção que você merece. Estou aqui para falar que firmamos uma parceria com o Cresce, que se estende não só aos corretores de imóveis, bem como seus familiares e dependentes, com descontos de 10 a 20% nas consultas e exames.